Olá, sejam bem-vindos, chegando, abrindo a semana aqui na TV Câmara, Taubaté ao vivo, trazendo as coisas do esporte, em especial você já conhece o esporte amador da cidade de Taubaté. Este final de semana, nós não tivemos a rodada às quartas de final da primeira divisão. Teve a paralisação devido ao Dia dos Pais, mas a segunda foi que foi. E aí já estão definidas as equipes que participarão também das oitavas de final na segunda divisão. Vamos falar do futsal. Joga hoje, jogou na sexta, tomou uma lambada da equipe vizinha aqui de Pindamonhangaba, mas o Edney tem mais informações. Enfim, está no ar o Jogo Franco ao vivo, trazendo para vocês, abrindo essa semana, com o esporte amador da cidade de Taubaté e região. E você nos acompanha em todas as plataformas digitais da TV Câmara, Taubaté, e também em TV aberta no canal 4.2. Como toda semana, ao meu lado direito, o Edney Rovida, ao meu lado esquerdo, o Alexandre Cardoso. Sem mais enrolação, vamos ao primeiro jogo que a Netsport, junto com a TV Câmara, que, aliás, transmitiu ao vivo, no horário das 8h10, não foi isso, Edney? No domingo, você assistiu aqui na TV Câmara o Gena, nosso tradicional Grêmio Nova América, jogando contra o parque aeroporto. Roda a VT com os melhores momentos. Essa palpa, quem tocou pela direita, chamou a frente, o pacato vem de novo para ali, o Elvis abatida. Primeiro chute de serido. Alimentação e o passe aberto para o Elvis, olha ali para o Nova América. Já estava em posição de impedimento. Não foi para a VT, não. Acabou a arbitragem, não, marcando. E o árbitro com exclusividade, por enquanto, Nova América e parque aeroporto, no 0x0, no Jussu do Santos. Lá vem parque aeroporto abatida. Chegou o Elvis. Para cá, no Jussu do Santos, está preocupado, o Gisiel, está preocupado, o torcedor da equipe do Nova América. Se anima o torcedor do parque aeroporto, está batida direto, a bala subiu. Está no jogo, ele está inscrito, está jogando pela equipe do Nova América. Essa é a dúvida aqui do nosso comentário, está adotando. Lá vem parque aeroporto abatida. Vem o quente, o Gisiel. Linha lateral, vem o time do parque aeroporto, para o contra-ataque, Sassari cobra lá para cá, vai para dentro da grande área. A chegada do Eduardo Jesus e a sua... Vai ali para a cobreção da falta. Pois não, Éder. Só uma observação. O Dodão, o Dodô, o Dodão, né? E o Léo Bomba discutindo ali, dando cabeçada. Esguindo a chance do Nova América abrir o placar. Vem para o cruzamento da grande área, o desvio do Léo Bomba. Vai sobrar ali, pertinho do Gure. O impedimento voltou um pouquinho mais atrás. O levantamento da grande área. Está batendo o setor defensivo da equipe do aeroporto. Voltou para batir um golaço. Uma bela canhota ali, deslocando o goleiro Chicão, que nada pôde fazer. Um a zero. Jogo muito difícil, viu, Alexandre? É, jogo difícil. Olha, tem em forma a seria com a equipe da Esportes. A rodada do campeonato amador da segunda divisão. Lá vai aeroporto. Jesus, estão ali próximos. Já saiu de lá o Eduardo Jesus. Vem foguete para a bola, será não? Pacato. Quem vai bater de direita? Pegou forte, mas a bola sobe. É, porque o São Gonçalo soma mais três pontos. O Boca Juniors não compareceu. Uma pena, né? É um pecado. O Edirio Rovira sempre cita lá, né? Olha lá, Alexandre. Lá vem a equipe do Nova América para o contra-ataque pela direita. Luiz Carlos tem todo o espaço para trabalhar. Caprichou! A bola não conseguiu. O Zóio está ali. O clima está quente aqui fora do campo, viu, Alexandre? Ô, rapaziada, sossega aí. Está frio, mas não precisa esquentar tanto aí. Ali o cabelo de número dois, Caçapa, trouxe o pro centro. Vai tentando achar um espaço ali. O foguete! Voltou pela... Tentou o toque. A zaga da equipe do aeroporto. Vem mais uma vez, tira, afasta o cabelo do número oito da equipe do Nova América, do Lucas Paraguai. Olha o aeroporto abatido. O Gisiel Spalma! Vai entrar 18 alemão. Já já alteração da equipe do creme esportivo. Nova América que vai chegando dentro da grande área. O Tóquio me tra... Pra lá, pra cá, pra cima do Jefinho. Passou pelo Camilo. A chegada do Kevin vai voltar. A chance do aeroporto abatido pra fora! Tentando o traseiro. Vai virar o jogo. Um pouquinho mais ao centro. Vem Nova América pra tentar finalizar. A bola desviada do goleirão. Legal. Tá aí você acompanhou os melhores momentos de Nova América 1. Parque Aeroporto 0. Jogo bom, movimentado, principalmente no primeiro tempo. Devia estar frio nesse domingo de manhã, né, meu caro? Vovida, você que esteve lá, o Nova América desse jeito acaba como o primeiro do seu grupo, o grupo B, e o Parque Aeroporto ficou na quarta colocação, confere? Quarta colocação. Ambos classificados, né, para as oitavas de final. Fala pra mim o que você achou desse jogo. Teve problema, teve expulsão, teve alguma coisa ali fora do normal, né, Vovida? Teve, teve sim, Miguel. Primeiro, tava frio demais. Pra estar frio, precisava esquentar um pouco. Tava muito frio. Mas fora isso, tava frio pra todo mundo, inclusive pra gente. Jogo no primeiro tempo, muito movimentado. Por quê? Valia a liderança do grupo desde que o Unidos da Vila perdesse a sua partida. A gente daqui a pouquinho vai falar desse jogo. Então, valia a liderança do grupo pro time que vencesse. E o Parque Aeroporto fez frente, sim, ao Nova América. A Nova América é o time da segunda divisão que tem o maior investimento aí. Giziel. Tem jogador Giziel no gol. Guaru. Guaru. É um chamado timaço, né? Esquadrão. O Éder torcendo. Exatamente, o Éder torcendo, porque Edinho joga lá também. Lucas Paraguai, que tava até o ano passado no Tabaté Futsal. Enfim, tem um investimento muito grande. O Parque Aeroporto fez muita frente. Agora, tomou aquele gol no primeiro tempo do Dudu, que não tem o que falar, né? Golaço. É aquele gol que tá passando exatamente agora. É um golaço, né? Não dá nem pra você culpar alguém, né? Defesa, goleiro. É golaço. Aí você valoriza o cara que fez o gol. Tem que valorizar. E o primeiro tempo foi muito movimentado na bola. Depois do segundo tempo, logo no começo, antes dos 15 minutos, teve ali uma confusão. Então, pra resumir, Miguel, o jogador do Parque Aeroporto fez uma falta um pouco mais dura no jogador do Nova América. O jogador do Nova América caiu no chão. O jogador do Parque Aeroporto que fez a falta foi lá cobrar que não tinha feito a falta. Do nada, o jogador do Nova América caído no chão, deu uma rasteira nele. Simples assim. E aí chegou o árbitro, já separou todo mundo. O jogador do Nova América, evidentemente vermelho, direto, por agressão. O jogador do Parque Aeroporto levou um amarelo porque a falta foi forte. Nesse, nessa embolada toda ali de reclama daqui, reclama dali, um outro atleta do Parque Aeroporto chegou no jogador do Nova América que já tava expulso. Tirando satisfação. Tirando satisfação, um pouco mais vigoroso. Vermelho outro. Tomou vermelho também. Aquela situação que o juiz pede pra expulsar um de cada lado. Aí o Zói, o técnico do Parque Aeroporto, acabou entrando em campo pra cobrar o Bandeirinha. Porque o Bandeirinha que dedurou foi expulso também. Enfim, confusão. O jogo, praticamente, cinco minutos parado. Aí, quando voltou, um a menos de cada lado abriu mais o campo. E o Parque Aeroporto buscando resultado. Então, a gente vê nos melhores momentos que o Parque Aeroporto conseguiu até impor mais o seu jogo. Mas a qualidade do Nova América fez com que o time passasse a jogar mais no contra-ataque O jogo ficou equilibrado. Um jogador a menos pra cada lado também. O pessoal foi cansando mais rápido. Terminou um a zero. E, graças a Deus, Miguel, no final do jogo não teve bagunça. A confusão toda ali foi só durante esse lance de rasteira daqui, expulsa dali, agride, acolá, quando terminou o jogo, lógico. O pessoal tava meio bravo, principalmente o pessoal do Parque Aeroporto. Mas aí não tivemos cenas lamentáveis pós-jogo, graças a Deus. Terminou com o Gena vencendo por um a zero. E terminou, terminando com essa vitória, líder do grupo. Daqui a pouquinho a gente vai ver também, falar um pouquinho sobre o jogo do Unidos da Vila. E perdeu, né? E aí terminou o Gena como líder do grupo B, Miguel. Grupo B. Ô, Alexandre. Gena, grupo B, primeiro colocado. Parque Aeroporto, quarto colocado. Ambos têm a vantagem do mando nas oitavas de final, né? Exatamente. Como é que você viu esse jogo aí? Você tava em outro jogo, mas você também viu os melhores nuances desses. Acompanhei antes de chegar aqui, vi os melhores nuances que estão na tela aí do Jogo Franco agora, pro amigo que tá acompanhando esse Jogo Franco especial dessa segunda-feira. Um jogo a nível de primeira divisão. Tal como foi o jogo que daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Juventus contra a equipe do Parque Aeroporto, um jogo nível de primeira divisão. Até em off, é o que a gente falava, né? São jogadores ali que, com certeza, jogando uma primeira divisão, fariam a diferença em qualquer time. Então, o peso desse jogo, como foi dito pelo Edner Ovida, valendo a primeira colocação, pois estavam ligados no resultado do jogo do Unidos da Vila, que perdeu a sua invencibilidade na competição na última rodada da primeira fase, valia a primeira colocação do grupo. O direito de defender aí essa colocação diante dos adversários, entre aspas, mais fracos, mais modestos, defender essa condição dentro de casa. Então, partiram pro ataque as duas equipes. Eu acho até que o 1x0 ficou pouco. Tinha que ter sido aí um 4x3, um 5x4, que, pelo que eu vi, o primeiro tempo, então, foi fabuloso. Uma chuva de oportunidades perdidas pelas duas equipes e o segundo tempo acabou aí manchado um pouquinho pela violência. Legal. Vamos ouvir e ver o que falaram os personagens do jogo. Bora? Fala desse resultado, a derrota 1x0. Dá pra fazer uma avaliação do desempenho do equipe e na partida? Não, o time nosso sobressaiu, foi bem. Mas é detalhe, esse jogo aqui é jogo grande. É detalhe que define. Infelizmente, tomamos um gol falho. O cara finalizou muito bem, o time primeiro. Mas é isso, agora preparar pro mata-mata. Você tá satisfeito com o desempenho do time nessa primeira fase? Então, eu tô. Fomos bem, time grande, pô. Dois duelos grandes. E agora, tem que fazer. Esse jogo assim, é detalhe que ganha o jogo. Mas, infelizmente, é isso. Agora mata-mata, o que projetar pro parque aeroporto? Mata-mata, descansar semana que vem, começar o mata-mata bem. Tá certo. Obrigado. Valeu, Foguete. Gentilmente, nos atendendo. Guaru, pode falar com a gente, Guaru? Gentilmente, falar aqui um pouco a respeito dessa vitória. 1x0, um resultado importante aí que pode dar a liberdade pro Copa América, né? Sim, a gente sabia que esse é um jogo difícil, né? A equipe qualificada também de campo mostrou isso, mesmo no começo da partida. E essa equipe tá de parabéns. Isso, conseguimos três pontos. Agora vamos com essa aplicação aí. E o desempenho da equipe nessa primeira fase, Guaru? Dentro dos conformes? Tem mais de preocupação? Sim, acho que a gente, dentro do começo da primeira partida, a gente sabe da qualidade da nossa equipe. É um campeonato difícil. Então, agora vamos nos preparar ainda mais pra segunda fase. Ou seja, vai ser mais difícil ainda. Como você, nessa experiência de jogar aqui no Nova América, nesse trabalho de reestruturação, né? De devolver o Nova América pra primeira divisão? Sim, acho que, né? Acabei vindo ajudar o nosso amigo, o Neneca, né? Acho que é um cara que é meu irmão também, né? Fora de campo. Então, acho que a gente pediu pra gente dar essa força pro Nova América aqui. Então, vamos esperar que a gente possa, daqui pra frente, acertar os detalhes que a gente tem. E terminar esse campeonato muito bem. Parabéns pela vitória. Valeu, abraço. Obrigado, Guaru. Sempre atencioso conosco. Então, portanto, o resultado de 1x0 pro Nova América. E o Bruno Lemes acordou cedo no domingo com esse frio e fez as reportagens. Um belo trabalho, como sempre, como espetacular jornalista que o é. Então, vamos lá. O Parque Aeroporto joga a primeira partida das oitavas diante do Vila Nogueira fora de casa. Porque a gente lembra pra você que, nessa fase, a melhor campanha credencia a equipe a ter o mando no segundo jogo. Apenas isso. Não joga por resultados iguais. Então, Vila Nogueira e Parque Aeroporto. E o Nova América também sai pra jogar contra o Brooklyn. E depois manda o segundo jogo. O jogo de volta nas oitavas de final. Beleza? Vamos pra segunda partida, então, que também foi feita pela Netsports. Juventus e Parque Europeis. Juventus 1, Parque Europeis 2. Jogo com muita polêmica. Vamos lá. Sobra. É o Cauã Almeida. Vai fazer o cruzamento. Pula a defesa. Vai sobrar pro chute. Diretizado. Camisa de número 9. Ali é o Caio. Ele vai colocá-la dentro. A bola vai superar dentro da grande área. Não. Bateu direto. O equipe do Europeis, ele quer a primeira colocação. Precisa vencer o Juventus aqui dentro da casa do adversário. A bola chega. Salvou a defesa. De novo. Continua o perigo ali. A bola batida no gol. Ale. O jogo é disputado. Vem trazendo a equipe do Juventus. Camisa 7. O Alisson bota no meio. O Fernandinho. Caio vai colocar lá dentro. Dentro da grande área. Grande chance. Vai subir. Vai cair de cabeça. A bola sobra. O gol de futebol aqui no campo do Ipanema. Cardoso. Olha o contra-ataque. Vai chegar no Caio. Tem a chance da batida. Salvou. A aplicação direta. O Michel lhe domina. Faz o Rodolfi. Tentando espar. Sobrou no Cris. Está entrando na grande área. A batida. Ale. Ganhou no corpo. Jogou de lado. O Cauã bateu. Explodiu no Alisson. Vai sobrar o cruzamento. Defende o goleirão. A gente corrige aí para você. Já falou que não está aparecendo o endereço. Já, já aparece. A bola vem cruzada na segunda trave. É gol. Vai tentando ali com o Rani. Tocou no meio. Badala apareceu. Fez a virada. Chegou para o Cris. Vai bater. Fora. Alta para o Juventus. A bola vai ser batida. É o Fernandinho. A batida. Vai fazer o cruzamento. Chega a defesa. Atira. Sobrou. Nos pés. Ali do garotão. Badalo. Olha que virada bonita. Chegou no Badalo. Vai fazer o cruzamento. Bateu direito. Pegou bonito. Um abraço, Rovira. Tudo de bom. A bola chega ali no canto. A defesa. No reflexo. O goleiro Gu faz a defesa. Ele está com a camiseta ali. Patrocina o gás do guri. Olha a jogada. O que é isso? Chega aqui do lado. Faz o lançamento. Beleza. Chegou no card. Vai rolar o cruzamento. A batida. Tira dali o Niel. O Badalo vai fazer o cruzamento. Esperou. Titubiou. Fez o cruzamento. Gol. Vai penetrar na área. Ganhou espaço. Cruzamento. Oh. A chance. Na trave. Mas eu não... Olha o lance. O Cris vai entrar na cara do gol. A chance. Guardou. Muito bem. Então, conferimos aí. Juventus 1, Parque Europeis 2. Ô, Alexandre, que jogaço. Eu falei, né? Eu disse que... Que jogaço. Eu disse que esses jogos de segunda divisão estavam lembrando muitos da primeira, se não melhor que os da primeira. O Edner Rovida já tinha falado com categoria do que foi o jogo Giana e Parque Aeroporto. Olha que baita jogo foi esse da segunda divisão. Esse é pelo Grupo A, tá? Esse é pelo Grupo A. Os melhores momentos estão rolando na tela aí. O jogo já começou quente antes de iniciar, na verdade. Os bastidores ali já caiu. O Baiano e o Sirineu. Técnico e o auxiliar técnico da equipe do Juventus já caíram antes de começar o jogo. No vestiário. Foram avisados. Foram na conversa. Os dois saíram. Ficaram na arquibancada. E quem comandou o jogo ontem, quem comandou o time do Juventus, foi o Nietzsche. Nietzsche não jogou e ficou no banco de reservas pra comandar a equipe do Juventus ontem. Ele e o Adriel Batata. Acho que ele tava ainda sentindo alguma coisa. Ele tava com a compra, que o Nietzsche não jogava. Ficou ali como treinador. E entrou o jogo muito disputado. Vocês viram aí quantidade de gols perdidas. E me chamou a atenção, né, Xander? As defesas difíceis do jogo. Exatamente, exatamente. Os dois goleiros. Como trabalhou o goleiro Alex, da equipe do Juventus, e o goleiro Gu, da equipe do Parque Urupês. O primeiro tempo poderia ter terminado dois a dois fácil, se não fosse a bela atuação dos goleiros. Mas o meio de campo da equipe do Parque Urupês se sobressaiu, principalmente na segunda etapa. O Juventus encontrou um gol, fez um gol de cabeça. Um gol que deu ali um alívio pra equipe do Juventus, que com isso ali conseguiria... Claro, tem que falar daqui a pouco, eu vou falar da margem dos pontos do Juventus. Houve toda uma confusão ao longo da semana. O Juventus perde os pontos. O Juventus entrou com recurso no final de semana, voltou os pontos no site da Liga. Só para contextualizar. Foi lá no início do campeonato. Foi lá no início. Na quarta rodada, um jogador tinha cartões amarelos envolvidos e esse jogador jogou na sexta rodada com três cartões amarelos. Então ele não podia estar em campo. Foi no jogo contra o Inter Zurk. E o Juventus venceu por 3x0. Então, por esse episódio, o Juventus perdeu três pontos. Só que foi informado de que perdia três pontos. Estava jogando contra a equipe do Parque do Piso, valendo a liderança da competição. No intervalo do jogo, o Regim, que é um dos diretores, presidentes ali da equipe do Juventus, chegou a falar com a gente de que não, nós conseguimos um recurso, nós pegamos os pontos. Pode olhar no site da Liga. Nós abrimos o site da Liga, estava lá. Dezessete pontos para o Juventus. Então, assim, tudo levava a crer que se o Juventus vencesse o jogo em casa, era primeiro colocado. Mas não contava com a astúcia do grande time da equipe do Parque do Piso, que de virada fez a vitória. Jogo polêmico. Quando estava um a um, teve um lance de pênalti muito reclamado pela equipe do Juventus. Um toque na mão. Aquele toque clássico, né? O cara corta para trás para bater, o cara pega na mão e tira. Uma raquetada. E foi? E foi pênalti. E o lance do impedimento, que nós ficamos na dúvida, porque assim, na posição que a gente está na cabine, é para cá do meio de campo. E o lance foi mais adiante da gente. Eu vi várias fotos, eu vi lances, não consegui precisar. Mas há uma reclamação assídua da diretoria do Juventus, que ia entrar até com representação aí contra a arbitragem, de que o lance teria sido impedido. Está na tela, está lá na filmagem, só acompanhar. O lance foi realmente polêmico, ó, duvidoso. O nosso comentarista de arbitragem, o olho... É, dele ouviu? Ah, meu irmão. Você estava impedido, meu caro Edna? O que eu te fiz para me botar nessa filha, rapaz? Olha, de verdade, Miguel, não dá para a gente ver ali pela imagem, tá? A gente vê que ela está mais fechada um pouco. Então, a gente tem que confiar. Primeiro na arbitragem, que aliás foi do grande, do... Margarida. Histórico Ismael Margarida. É o Margarida mesmo, não é o filho dele. Não, 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 é o Margarida, não. É o Margarida. É o Ismael Margarida. E beleza. E a gente tem que confiar nisso, a gente tem que confiar na arbitragem dele. Mas como o Cardoso falou, tem gente que mostra a foto. A gente, hoje, transmitindo esses jogos, a gente passa muito por isso. Fazer recorte, né, o Riz? A gente faz recorte. Foi, não foi, foi, não foi. O fato é que o jogo, e isso eu concordo com o Cardoso, foi um jogão de bola. Goleiros salvaram 0x0 no primeiro tempo. Absurdo isso. Eu tava... Esse jogo até foi um pouco mais tarde, né? 10 e meia. Foi 10 e meia. Que é do grupo A. Pra não coincidir jogos do grupo B. Não, pra todo... Não, pra não saber o resultado do jogo das 8 e 10, os times do mesmo grupo que jogaram as 10, sabendo o resultado das 8. Deve ter sido por isso. Era mais por emparceramento de grupo, né? Pra poder definir os jogos do grupo B, ficarem todos já definidos, e depois trabalhar só o grupo A. Então ficou assim, até pro mando de campo e tudo mais. E aí foi um grande jogo, Miguel. E como o Cardoso falou, a gente transmitiu dois jogos de segunda divisão, mas se a gente omitisse esse fato, todo mundo ia achar que tava rolando a primeira divisão. Principalmente pelas camisas, né? De Juventus em um jogo e Gena no outro, mas também pela qualidade do futebol. E os dois lutando pra subir com grandes possibilidades, né? E os dois lutando pra subir com grandes possibilidades, eu até ampliaria seu comentário. Os quatro, porque a gente viu também Parque Aeroporto e Parque Europeus com chance, sim, com qualidade, com bola. E sobem quantos? Dois. Com bola pra subir. Mas com bola pra subir. Então, foram duas grandes transições que a gente fez. Uma pena, né? Esse jogo do Juventus e Parque Europeus. Quando terminou aí, o pessoal foi fazer pressão na arbitragem. Bastante confusão. Teve aquela confusão, todo tanto que, daqui a pouco, você vai chamar aí as entrevistas. O amigo que tá acompanhando a gente no Jogo Franco vai ver que elas não foram feitas tradicionalmente, como a gente faz na transmissão. A gente teve que segurar o Luciano Santos, nosso repórter, esperar acalmar as coisas lá no vestiário, pra ele poder chegar e entrevistar o pessoal. Vamos chamar agora, então, o Luciano Santos, ouvindo os personagens desse jogo. Amigos da Netsports, Nietzsche, jogador, e hoje também, na comissão técnica da equipe do Juventus, jogo bastante conturbado. Duas equipes, realmente, que fizeram um grande jogo, Nietzsche. Era o destaque, todos nós aqui, que estávamos transmitindo a partida, realmente bastante equilibrado, não? Sim, primeiramente, bom dia aí. Parabéns, mais uma vez, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Grande jogo, né? Dois times procurando gol. É o segundo tempo, mais movimentado ainda. Três gols que saíram aí. Infelizmente, aconteceu um pouco dessa confusão aí, por causa do gol, que uns acham que estava impedido, outros acham que não. Mas, enfim, é coisa que acontece e a gente tem que respeitar. Hoje, igual você falou, eu tive que dar uma força aí na comissão técnica, porque teve umas mudanças de última hora aí. Estamos acertando algumas coisas pro mata-mata agora aí. Mas é um bom jogo. Para quem bem assistiu aí, acredito que foi um bom espetáculo aí para quem estava assistindo. Agora, Nietzsche, há a possibilidade de você continuar no comando da equipe ou isso foi provisório? Não, não, foi provisório. Até pegou de surpresa, que hoje eu não ia jogar, porque eu estou com o Divino Torso no tornozelo. E hoje eu só vim mesmo, era para, se precisasse, eu ia jogar. A gente está visando mais o mata-mata. E hoje a gente chegou aqui, teve uma surpresa da equipe no São Teto ter sido mudada. E o pessoal pediu para mim, como eu não ia dar uma segurada hoje, ficar no banco ali, administrando o time ali. Mas, não, eu vou jogar, cumprir esse resto de campeonato aí, né? Como jogador. Tentar ajudar o Juventus a chegar aí onde que a gente é. O objetivo nosso é subir. Mas é só para estar ajudando mesmo. E o técnico próximo continua sendo o baiano ou não? Então, por enquanto, a gente não sabe ainda, né? Pegou todo mundo de surpresa hoje aí. Teve muita mudança, umas coisas que vêm acontecendo. Mas vamos ver o que o pessoal vai definir essa semana aí. Tá certo, então. Olha, parabéns pelo trabalho. O time do Juventus vai partir agora para o mata-mata. Uma fase que agora é uma outra situação, não, Nít? Sim, é o que nós falamos. A gente segurou alguns jogadores hoje que já vêm de lesão, com cartões, pensando já nessa próxima fase, que é outro campeonato, né? Outro... E esperamos chegar fortalecido, arrumar essas coisas que aconteceu no extracampo. E que já está também sendo já organizado pelo pessoal aí. E acredito que vamos chegar bem fortalecido e para o mata-mata aí. Ok, um grande abraço. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigado e tudo de bom para vocês. E, mais ou menos, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Ok, obrigado. Mecinho, jogador da equipe do Parque do Pês, fala para a gente sobre esse resultado, essa vitória 2x1. Vitória importante para que a equipe realmente termine muito bem. Bem colocada, né, Mecinho? Isso. Grande jogo, né? Duas equipes brigando pela primeira posição. Graças a Deus conseguimos sair com os três pontos aí. E é isso, para dar sequência no campeonato. O primeiro tempo foi equilibrado, o segundo também. E foi praticamente decidido nos detalhes, né, Mecinho? Isso. É, duas equipes muito boas, né, qualificadas. Ia ser decidido no detalhe mesmo. E é isso aí, vamos no Pês. Um feliz dia dos pais para todos. Valeu. Ok, um abraço, Mecinho. Obrigado. Mecinho. Mecinho. Faijus é o apelido? Faijus, ontem jogou uma partida, ó. Soberba, não deixou nada a desejar, ajudou a equipe. Ele comandou o meio de campo, auxiliou o ataque, ajudava na defesa. Se tivesse um prêmio de votação aí para a segunda divisão, eu já dava o prêmio para ele ali, que o cara foi bom de bola. Muito bom. Então, só para vocês ficarem sabendo a colocação das duas equipes, o Juventus termina essa primeira fase do Grupo A em primeiro lugar e o Parque Europeis em segundo, tá? Então, as duas primeiras equipes, não. Eu conto. Juventus primeiro, Parque Europeis com 15 pontos. É o que está no site da Líbia. Já acho que já foi atualizado agora. Já foi atualizado. Então, é o Parque Europeis primeiro e Juventus segundo. Foi o Parque Europeis primeiro. Já foi atualizado. Então, me perdoem. E o Juventus encara o rodoviário Cidade Jardim, na oitava de final. Primeiro jogo fora. Depois, o mando é do Juventus, lá no Ipanema. E o Parque Europeis joga contra o 13 de maio do José Maria Mori. Primeiro jogo lá, na Monção. 13 de maio, Parque Europeis. E depois inverte o jogo nas oitavas de final da segunda divisão. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos na sequência com mais jogos da segunda divisão. E vamos falar também de futsal. Vamos falar de handbol. Vamos falar da primeira divisão, que não teve rodada, como eu disse no início do programa, nesse domingo. Mas volta no próximo domingo. Fique aí que a gente volta já. Legal, estamos de volta com o Jogo Franco. 5 horas e 57 minutos. Você que está chegando agora, bem-vindo. Nós vamos falar agora, nesse segundo bloco, da primeira divisão. Jogo de volta das quartas de final, uma vez que não teve nesse último domingo, mas tivemos também a última rodada da primeira fase da segunda. Nós já comentamos e vamos continuar comentando. Mas aqui eu vou falar para vocês os jogos de volta das quartas de final da primeira divisão. Unidos do São Gonçalo, que foi o detentor da melhor campanha na primeira fase, agora recebe o Água Quente. Primeiro jogo foi 10 a 1 para o São Gonçalo. Ele já vem com uma vantagem, então, por um empate. Você está vendo, acompanhando na tela. Então, Unidos do São Gonçalo e Água Quente, tem o Murisco e Vila São José. Murisco também ganhou fora. Ganhou lá no Amaury Fonseca Braga, da equipe do Vila São José. Chega com a vantagem. Lembrando que não existe vantagem de resultados iguais. A vantagem que tem para as melhores campanhas é o mando no jogo de volta. E tem o União Operária e Parque São Luís. Primeiro jogo 1 a 1. Então, aí, ambos precisam da vitória. Uma vitória simples, classifica tanto a União como o Parque São Luís. E, finalizando, o Vila São Geraldo recebe o Ipanema, lá na Fazendinha. Primeiro jogo 0 a 0. Então, uma vitória de qualquer um, classifica para as semifinais. Confere, meu caro Edner Rovida. Promete esses jogos de volta. Confere, Miguel. E promete essa semana pré-quartas de final. Porque nós temos dois jogos aí que têm a possibilidade de não acontecerem, tá? Ah, é? Nós, sim, nós temos o jogo... Cada F5 é uma novidade, meu. Cada F5 é um flash, viu? O jogo entre Morisco e Vila São José, por conta dos incidentes que aconteceram no jogo de ida, lá no Paduã. Só a título de informação, o Vila São José já entrou com recurso na Liga hoje e deve ser julgado na quinta-feira. Sim, será julgado na quinta. Já houve essa afirmação da Liga. Ele vai ser julgado, pode ser favorável ou não. Eu acredito, aposto na minha ficha, que será favorável ao recurso. Também aposto, viu, Miguel? Porque tem o precedente já da questão... Já tem a questão do internacional. Mas o fato é que na quinta-feira ele vai ser julgado. Se for julgado contra o Vila São José, ele segue suspenso, partida, portanto, WO, vitória automática do Maurício. Repetindo, a gente vai saber disso na quinta. E hoje veio a notícia de que o União Operária recebeu duas multas. Uma de cerca de R$ 253,00, em razão de copos e garrafas arremessados no campo, lá na Fazendinha, na partida contra o Vila São Geraldo. E depois, contra esse último jogo, contra o Parque São Luís, o juiz... Já no jogo de Ida das Quartas. Já no jogo de Ida das Quartas, o juiz identificou bombas estouradas e disse que foram na torcida do União Operária. E aí, essa multa no valor de R$ 300,00. Portanto, R$ 553,00 em multas, que se não forem pagas até a quinta-feira, dia 15, o União também fica proibido de entrar em campo no domingo. Não, a torcida do União ajuda, a diretoria do União ajuda. Eu só vou fazer um apelo aqui. Bomba não, né, gente? Isso é tão passado que não cabe mais bomba nos jogos. Pelo amor de Deus. Miguel, foi um dos maiores avanços do futebol amador de Tabaté. Essa proibição de bomba hoje. Para com isso, isso não é sinal de celebração. Isso é uma bela de uma mancada, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus. Mas o fato é que essas duas partidas ainda correm o risco de não acontecerem. Eu duvido de ter algum problema. A União deve pagar a multa. E o Vila também vai ter o seu recurso. Deve ser favorável ao Vila São José. E já quer que eu diga qual vai ser o jogo que nós vamos acompanhar aqui? Claro, pela TV Câmara ao vivo, 10 horas no domingo, dia... 18. Nós vamos estar junto com a TV Câmara pela primeira vez fazendo uma transmissão ao vivo e a cores lá do São Gonçalo. Opa! O Nido São Gonçalo é água quente. Exatamente. O campo não tem cabine, mas o pessoal do Nido falou que quer que a gente faça a transmissão lá. Se tiver caminhão, se tiver laje... Eu só não fiz transmissão ainda em cima de galho de árvore. Mas você percebeu que eu pus um ainda na frase, né, Miguel? Ainda, né? Tudo é possível no avador. Estaremos às 10h20, só me faz dar risada essa história de pôr 10h20, né? Porque ele já prevê a tolerância no horário do jogo. Mas, enfim, estaremos lá provavelmente a partir das 10h, que é a hora que a gente vai abrir o sinal junto com a TV Câmara lá no São Gonçalo para o Nido e Água Quente, jogo que promete muito. Na verdade, os quatro jogos aí não tem jogo ruim, né? Os quatro jogos não tem definição, né, Cardoso? De jeito nenhum. Em aberto todos. Semana passada a gente falava isso aqui, né? Já com os resultados. Só para dar um... Não teve margem, vantagem de mais de um gol. Exatamente. O que deixa tudo em aberto? Totalmente em aberto. E eu espero também que tenha todos os jogos, né? A gente torce. A gente aqui é amigo de todo mundo. A gente quer ir em uma boa praça. A gente quer transmitir os jogos de futebol. A gente é contra a confusão. Então, nesses jogos que está tendo essas discussões aí, espero que tudo se acerte, que tenhamos os jogos para a gente acompanhar no fim de semana, compostos em todos os jogos, acompanhando todos os detalhes dessas partidas. Ninguém está com a vaga garantida, meu amigo. Quem que vai dizer que, claro, o Nido e São Gonçalo foi a melhor equipe da competição na primeira fase, mas vai duelar contra uma equipe da Água Quente que é sempre a guerrida e que não tem nada a perder também na competição. Se ela veio para disputar uma primeira divisão e permaneceu, por que não avançar agora? Não vai para um jogo franco, né? Assim, melhor dizendo, com o nome do programa, vai para um jogo franco realmente contra a equipe do Nidos. Já a equipe da União Operária, se tudo correr bem, imagina que jogo de nível vai ser, né? O Parque São José já mostrou, jogando dentro de casa, que consegue aí bater a equipe da União Operária. E os outros dois jogos, Murisco e Vila São José, se tudo correr bem e acontecer, Vila São José vai ter que partir para cima. Vai ter que abrir campo e partir para cima da equipe do Murisco, jogando fora de casa. E o último jogo, Ipanema e Vila São Geraldo, jogando na Fazendinha. Lembrando, o Vila São Geraldo só perdeu, nesse campeonato em casa, para o Ipanema. Primeiro jogo foi 0x0. Tudo pode acontecer, gente. Está tudo em aberto nessa primeira divisão. Sem bomba, pelo amor de Deus. Sem bomba. Muito bem, vamos subir a faixa etária para o Quarentão. Tivemos a quarta rodada também no Quarentão, com os seguintes resultados. A Vox venceu o Juventus por 4 tentos a 1. Grilândia 3, Vila São Geraldo 0, para desespero do Jurão e do Trindade. E daquela galera boa lá da Vila São Geraldo, que eu gosto muito. Murisco 3, Belém 0. Unidos o São Gonçalo, bem no Quarentão também. 2 a 1 no Flamenguinho, do meu amigo Alexandre Cardoso. E o Quiririm perdeu em casa para o União Operária. Tivemos o duelo deles no cinquentão ou no sessentão? Foi no cinquentão. Foi no cinquentão. E no quarentão, dessa vez, o União Operária venceu o Quiririm por 4 tentos a 3 e jogou lá no distrito da gastronomia, lá em Quiririm. E aí nós temos aqui a classificação. Vamos colocar na tela a classificação do Quarentão? Temos aí também, Otaveira, a classificação. União Operária tem 10 pontos. Unidos o São Gonçalo tem 8 pontos, depois de 4 rodadas, tá? A Vox tem 7 pontos na terceira colocação. Na quarta, a Gorilândia com 7 pontos. Depois vem o Belém na quinta colocação com 7. Sexta colocação, o Esporte Clube Quiririm, com 4 pontos. O Flamenguinhos, sétimo, com 4 pontos. Murisco, na oitava colocação, 4 pontos. Juventus, na penúltima, com 3. E Vila São Geraldo, 1 ponto na Lanterna, 10 pontos. O que não condiz com Vila São Geraldo, com a história do Vila São Geraldo. Rapidamente... Tá lá, tá lá. É, tá lá a classificação. E nós vamos colocar depois a quinta rodada. O regulamento é igual do quarentão ou não temos essa informação? Sim, sim, o regulamento é igual do quarentão. Classifica oito. Sim, classificam oito para as quartas de final, chaveamento olímpico. Perfeito. E é um campeonato que está absolutamente aberto aqui, Miguel, porque a gente tem o último colocado para o Vila São Geraldo, um time com tradição em veterano. Muito grande a tradição. Apenas 9 pontos do primeiro, que é a União Operária. Então, quer dizer, ainda com 6, desculpa, com 5 rodadas para acontecer, muita coisa pode mudar nessa classificação. Então, e no dia 17, no sábado, você pode prestigiar e participar dos jogos também, que nós teremos Juventus e Flamenguinho, lá no campo Sebastião Pereira Goulart, no Ipanema, Vila São Geraldo e Volks, em outrora, isso era um clássico do futebol amador, que a coisa pegava. Teremos Belém e Gurilândia, União Operária e Unidos do São Gonçalo, lá na Estilva, e o Esporte Clube, que diria em recebendo o Mourisco, jogos válidos pela 5ª rodada do Quarentão. Vamos falar agora do nosso querido futsal, e também do sub-20 do futsal. Pô, mas que sexta-feira... Hã? Doído. Doído. Perder pra pinda de 8 a 3. A gente pode cometer um pecado da comunicação aqui, e não dar a informação? Eu gostaria de não dar, viu, Miguel? Vamos falar do jogo de hoje, pronto. Vamos falar do jogo de hoje, porque, olha... De hoje, pra tomar recorde. Sexta-feira, vou dizer pra vocês, Taubaté não tinha um começo desse em Liga Paulista há muito tempo. Dois jogos, um ponto. Empatou em casa o jogo de abertura, 3 a 3, e agora, na sexta-feira, foi até pinda, né? E quando a gente fala foi até pinda, parece que foi uma viagem, mas não. A pé. Dá pra ir a pé. Já faz o aquecimento no caminho. 8 a 3. Levou 8 a 3 de pinda. O que que aconteceu? Você assistiu o jogo, não? Não pude acompanhar o jogo, Miguel, mas pelo que a gente apurou, depois, conversando com quem acompanhou o jogo, Jogou com dois? Como é que foi? Eu acho que... O problema foi que pinda jogou melhor mesmo. Não tem como a gente, assim... Não tem o que a gente arrumar de eufemismo aqui, Miguel. Não tem, não tem. Pinda jogou melhor, Taubaté na Liga Paulista, tá irreconhecível. Repito, um ponto em dois jogos. Há muito tempo a gente não viu o início desse. É, só pra dar informação também, outro campeonato, né? É outro campeonato. Essa é a Liga Paulista, da qual Taubaté... É vice-campeão. É vice, mas já foi, já levantou a taça, é um outro campeonato, tá? O atual campeão é o time de pinda, mas é da Copa da Liga Paulista. Exatamente. Só pra deixar claro aqui, que a gente... Às vezes a gente mesmo mistura tudo, você não é obrigado a saber. Sem dúvida não, mas ainda mais... A gente percebe tendo explicado. Ainda mais agora que tem a Liga... A Liga Nacional tá lentos ainda, que é o sub-20. O jogo que hoje é da Liga Nacional. Exato. A gente acaba explicando. Exato. Liga Nacional, como eu disse, onde o Taubaté continua na zona de rebaixamento, continua entre os quatro... Agora não estão falando da Liga Nacional. Agora falando da Liga Nacional. Tem jogo hoje... Tem jogo hoje contra o Marreco. Marreco que tá na 16ª posição. O Taubaté tem 14 pontos. O Marreco tem 20. Então, mais um jogo, duelo direto, adversário direto contra o rebaixamento. O Taubaté venceu o Marreco ano passado, jogando lá no Sul. Tá? Mais um jogo onde a gente precisa sair com três pontos, Miguel. Pra começar a fugir desse... Tentar fugir desse rebaixamento. Sonhar em continuar na primeira divisão do Futsal Nacional em 2025. O jogo é hoje, às 20 horas, lá no Sédio 2, o ginásio que foi construído pra que o Taubaté pudesse mandar jogos em casa. E, lógico, a entrada franca. Então, é só chegar lá a partir... O horário que vai ser, o Rovido? Oito horas da noite. Ah, horário bom. Chegou do trabalho. É, exato. Pode ir pra lá pra prestigiar. Sabe o que é mais engraçado? A gente acompanha bastante o Taubaté. Tem uma equipe coesa, né? Tem uma equipe ali que já se conhece. Beissola, Não começou ontem, né? Não é de ontem o trabalho. O goleiro Donha, uma grata revelação ali que é o Pinho. Então, assim, são jogadores que vão sendo inseridos no time. Assim, não é de hoje. Já bateu nessa tecla aqui. E a gente não entende por que que não evolui, né? Por que que não dá consistência nesse trabalho? O técnico Paulinho Cardoso é um cara já bem negado também no futsal nacional. Passagem por seleção brasileira. Exatamente. Por que que não tá dando liga? O que que tá acontecendo de verdade nesse momento em que o Taubaté não decola pra fugir, pelo menos, dessa situação desagradável de rebaixamento? É tão difícil chegar a uma liga nacional, gente. Quem disputa a segunda divisão do futsal sabe o quanto é difícil, né? Chegar numa situação de liga. Então, pra se manter, também é difícil. Mas o Taubaté merece pelo menos esse patamar. Exatamente. O que avançou o Taubaté no futsal. Então, a gente torce, né? Cegamente, pra que o Taubaté recupere esse prestígio. Ainda faltam alguns jogos, né? O Rovida tem até mais propriedade contra isso. Mas que o Taubaté consiga pelo menos se manter na elite do futsal nacional. Estamos na torcida. Tem o Sub-20 também pra gente fechar o futsal? Sub-20, que é conhecido o nome oficial da competição, é Liga Nacional Talentos. Que é uma competição chancelada pela mesma Liga Nacional de Futsal, mas com as equipes Sub-20. O Taubaté tá num grupo com Jaraguá, Pato. Estava com a América Mineira, mas a América Mineira desistiu. Já jogou contra o Pato lá no Sul. O Pato é o time da cidade de Pato Branco. A mesma cidade do Alexandre Pato, aquele famoso. De triste lembrança. Dizem que passou pelo São Paulo, pelo Corinthians. Triste lembrança. Eu não me lembro honestamente. Famoso ex-jogador. É. Famoso ex-jogador em atividade. Então, foi lá em Pato Branco jogar, perdeu por 1 a 0. E vai lembrar, né? Sul tem... É berço do Futsal. É berço do Futsal. Nessa quarta-feira, recebe também, no Sédios 2, também, às 8 horas da noite, a equipe do Jaraguá. Jaraguá, lá de Santa Catarina, também. Uma equipe fortíssima, com tradição. Pros que conhecem mais a bola pesada, onde jogou Falcão. Mas aí, no time principal, claro, recebe nessa quarta-feira, às 20 horas, no Sédios 2, a equipe do Jaraguá, sonhando ainda com a vitória. A equipe sub-20 do Tabaté, que é comandada pelo Leandrinho, que era, até o ano passado, o técnico do principal. Foi o técnico dos três títulos de Copa Paulista do Tabaté Futsal. Hoje, ele comanda o sub-20. Eu não duvido que ele retorde em breve para a equipe principal. Legal? Falamos de outras modalidades e de outras categorias. Vamos voltar para a segunda divisão, que tem jogo ainda para a gente comentar. Vamos aqui, o Nidos da Vila, jogou contra... Unidos Marlene Miranda. Unidos Marlene Miranda. E a vitória fora de casa do Marlene Miranda já o credencia para oitavas de final. Vamos ouvir os personagens desta partida. Amigo da NetSport, gira esportivo, estou aqui com o goleiro, Terrão. Inclusive, filho do grande esportista, que era o Terrinha. Ô, Terrão, fala dessa derrota. Você, inclusive, ô, Terrão, jogou muita bola, mas hoje a vitória não veio, não é isso? Fala pra gente. Não veio, porém, vamos continuar trabalhando para não acontecer esse erro e agora o foco é nas quartas, para cima. E outra coisa, esses caras estão que ficar tranquilos, foi uma vitória, vamos dizer assim, no momento que pode perder, né? O time dele jogaram muito a bola também, é, para não chegar de salto alto também, o time dele jogaram muito a bola, foi um jogo bom, vamos para cima. Então, Terrinho, como eu falei, foi no momento que vocês podiam perder, né? Sim. Inclusive, uma derrota, de repente, mostra alguns errinhos, algumas coisinhas, para a gente acordar, a ponta fase, é isso? É isso. Falou, Tô, Terrinho, obrigado, viu? Obrigado, eu. Bom domingo, feliz dia dos pais aí, para os pais, né? E tudo de bom, fica com Deus aí, um grande abraço. Falou, valeu. Jorge Paraná, Jorge Paraná, Jorge Paraná, para o G Esportivo, né? Estamos aqui, amigo da Netsport, estamos aqui com o goleiro Felipe, camisa 1. Tem que justificar a camisa 1, o pessoal usa 12, né? Mas a camisa 1 é a do goleiro, né, Felipe? Bom, parabéns pela vitória, você fez alguns milagres aí, e garantiu a vitória de 2x1, porque foi um jogo difícil, né, Felipe? Fala para a gente esse jogo aí, bom dia. Primeiramente aí, bom dia a todos. Jogo bom pra caramba, a gente veio de cabeça erguida, porque o time dos caras, perdeu quase nenhum, acho que não perdeu nenhum, o time dos caras está líder aí, e essa vitória importante, 3x1, conseguimos fazer 2x0, tomamos um gol, então conseguimos fazer o gol nos últimos minutos, mas isso é louco, grande jogo. Um jogão, né? Grande jogo, e agora é cabeça erguida, mata-mata, próximo jogo, e o foco agora é esse. Ô Felipe, você tem uma defesa muito boa, bem forte, chegou junto aí, garantiu isso pra caramba, porque olha, Felipe, parabéns pelo grande jogo que você fez, pela vitória aí, parabéns, e quero até aproveitar, através dessa entrevista aqui, mandar um abraço pro seu pai, pro roco, pra sua mãe, frávia. Um abraço roco, um abraço frávia. Felipe, parabéns, ok? Obrigado, valeu. Valeu. Jorge Paraná, para o Giro Esportivo, Neto Esporte. Aí, o Jorge Paraná, então, concluindo os seus trabalhos, no jogo Unidos da Vila 1, Unidos, Marlene Miranda 3. As duas equipes estão classificadas para as oitavas de final, Unidos da Vila na segunda colocação, e Marlene Miranda na terceira colocação. Fala desse jogo pra gente, roubida. Era um jogo, ô Miguel, a gente estava transmitindo o jogo entre Nova América e Parque Aeroporto, e as duas equipes estavam com um olho no campo, o outro ali na cabine de transmissão falando com a gente, quando está o jogo? Quando está o jogo do Unidos? Quando está o jogo do Unidos? Porque uma derrota do Unidos da Vila, credenciava o vencedor daquele jogo, a ser o líder do Grupo B. Acabou. O Gêna vencendo, e o Unidos da Vila perdeu. Uma derrota que, pelo lado do Unidos da Vila, foi surpreendente, porque era a única equipe invicta até agora na competição, mas pelo Marlene Miranda não foi surpresa não, porque é um dos times que apareceu muito bem ao longo desse campeonato, com resultados importantes contra as equipes fortes ali, digamos assim, com camisa do Grupo B. Então, pelo lado do Marlene Miranda não foi surpresa essa vitória. Colocou um pouquinho de água no chope aí do Unidos da Vila, porque passou, mas passou na segunda posição. Poderia ter passado em primeiro e como o único invicto. Numa segunda divisão que tem Nova América, que tem Juventus, camisas tradicionais da primeira divisão. Mas, no final das contas, o empate acabou, o empate, desculpa, a vitória do Marlene Miranda acabou sendo bom para todo mundo. Foi um jogo onde a gente, o Jorge Paraná passou depois para a gente, e foi um jogo muito bom de se ver também, bola rolando, as duas equipes buscando resultado. O Marlene Miranda vencia por 2 a 0. O Unidos da Vila chegou a fazer o gol, ficou 2 a 1, botou um pouquinho mais de pressão, mas é nessa de botar pressão, se lançou meio caminado para o ataque, tomou o terceiro gol. Abre a porteira. Tudo resolvido, todo mundo classificado, e mais um grande jogo nessa última rodada da segunda. Cardoso, e aí, no cruzamento para as oitavas, o Marlene Miranda sai para encarar o Inter Zurk, e o Unidos da Vila sai para encarar o Belém. Jogaço, a equipe do Unidos da Vila, que deve estar se questionando, mas que hora que eu fui perder na competição? Estava invicto até a oitava rodada, perdeu em casa, jogando na Fabrilar, a equipe do Unidos da Vila, que é da Santa Tereza, joga lá no campo do Fabrilar, foi perder para a equipe boa, a equipe do Marlene Miranda, que vai dar trabalho para as equipes na continuidade da competição, venceu o Estoril Cítio fora de casa, duelou também contra a equipe do Parque Aeroporto, um grande jogo. Vai dar o que falar esse jogo em Belém e Unidos da Vila. O Belém também tem uma equipe bastante centrada, difícil a gente até fazer um prognóstico, mas o Unidos da Vila fez uma bela competição, foi acabando perdendo na última rodada, mas o trabalho está sendo bem feito. Está melhorando o que já era bom. Vamos lá. Exatamente. Agora tem um outro jogo aqui também, 13 de maio, e Estoril Cítio, vitória do time do Marlene. Vamos ver o que falar dos personagens desse jogo. Estamos aqui no campo do 13 de maio, onde teve o tempo da partida, 13-2. Estoril Cítio 1, estamos com o Buiú, autor de um dos gols do 13 de maio. Buiú, fala um pouquinho sobre essa vitória, parabéns pela classificação do 13 de maio, ao mata-mata que vem pela frente. Graças a Deus, hoje conseguimos fazer aí um a zero comigo aí. Graças a Deus. E vamos para a segunda fase, né? Para classificar no suor, no sufoco. Vamos ver se não dá trabalho aí. Sucesso pelas partidas que vem pela frente. O Tom Sonhado, Copa do Brasil, que é o mata-mata aí, com a camisa do 13 de maio. Informou o Reginaldo Pneu, equipe Ness Fortes. Valeu, obrigado. Estamos aqui no campo do 13 de maio, onde teve o término da partida. Estoril Cítio 1, 13 de maio 2. Estamos com o Ferreirinho, o craque aqui do Estoril. Ferreirinho, o que faltou para a equipe sair com o resultado melhor diante do 13 de maio, onde teve as melhores oportunidades e não conseguiu converter o gol? Fala um pouquinho para a gente aí. Realmente, tivemos grandes oportunidades durante a partida, mas hoje, infelizmente, não entrou. Agora, daqui a duas semanas, a gente entrou no mata-mata e agora, é de verdade, não pode errar para conseguir ir avançando nas próximas fases. Ferreirinho, sucesso para você nas partidas que vêm pela frente, aonde que a gente da TV União sempre brinca. Começa a Copa do Brasil, que é o mata-mata, vestindo essa camisa do Estoril Cítio aí, informou o Reginaldo Pneu e a equipe Nets Fortes. Valeu, obrigado. Legal. Está aí o Reginaldo Pneu fazendo as entrevistas. Meu caro Cardoso, o 13 de maio, beliscou a oitava vaga classificando-se ali na... Rapaz. Estamos ali. E o Estoril conquistou na quinta colocação o seu direito de participar das oitavas. Pois é, classificando isso aí. Vamos ver contra quem joga aí. Vai falando, comentando, o que você achou? Classificando na bacia das almas. Eu estou com a colinha. Grupo B, não é isso? Isso, eu estou com a colinha aqui. O 13 de maio vai pegar o parque europeus agora. Tem que fazer mais, viu, Mori? Um abraço para você, meu querido amigo da Netsports também. 13 de maio, classificando aí no último jogo, vencendo a equipe do Estoril Cítio por 2x1, estado maiúsculo. Equipe do Estoril Cítio, eu acompanho, moro no bairro do Estoril, vejo a luta da rapaziada lá para dar continuidade a esse trabalho, a montar o time, quantas rifas, quantos trabalhos são feitos ali para manter o time na segunda divisão. E o mérito agora veio para as duas equipes. As duas equipes estão classificadas, vão ter duelos dificílimos aí pela frente, como eu falei. A equipe do 13 de maio vai enfrentar o Urupês, que eu fiz a transmissão ontem pela Netsports. É um grande time a ser batido. E já a equipe do Estoril Cítio, tem bons valores ali no seu elenco também, vai encarar a equipe do Flamenguinho, do Terra Nova, decidindo fora de casa. Então, assim, essas duas equipes que se classificaram precisam dar aquele up, meu caro Miguel. Dar aquela melhorada, aquele gásinho extra para duelar contra as equipes que vêm pela frente. E a sua avaliação da classificação do 13 de maio e o Estoril Cítio? A heróica classificação do 13 de maio, Miguel, porque ele dependia de um resultado ruim da partida que aconteceria entre a situação atlética São Gonçalo e o Boca Júnior. Só que o Boca Júnior deu o W.O., já estava rebaixado, não honrou o compromisso, não foi a campo, então já foram três pontos sem entrar em campo São Gonçalo. E aí, a vitória era o único resultado que classificava o 13 de maio, o 13 de maio, que não é um dos melhores times da competição, obviamente, botou ali o coração na ponta da chuteira, salve e salve, como dizia aquele famoso, e conseguiu a vitória por 2 a 1, vitória apertada, mas que valeu os três pontos e a classificação. Agora, como tanta gente, inclusive o próprio Zé Maria Mori diz, começa outro campeonato. Então, agora, oitava de final, tudo pode acontecer. Parabéns ao 13 de maio e ao Estoril Cítio, que classificado também, como o Cardoso disse, o pessoal faz ali das tripas coração para poder botar o time em campo e é bacana quando a gente vê esse pessoal que luta, que batalha, conseguir uma classificação. E ao contrário dos outros dois que nós falávamos, o 13 de maio e o Estoril Cítio jogam a primeira em casa e depois saem para definir quem se classifica para as quartas de final. Vamos ao próximo jogo, Brooklyn e Gurilândia. Vamos ouvir o que falaram neste jogo. Salve, salve, rapaziada da F-Portes. Moisés Knavois. Fim de jogo aqui no Gugilândia. O Gugilândia venceu o jogo com o Panta 2. Estamos aqui com o Arroz, camisa 10 do Juque, que fez o segundo gol do time do Juque. Bom, finalmente contigo. Bom, independente da derrota aí, que tem jogado bem, fizeram uma boa partida. Eu pense que você tem para falar aí sobre o seu gol, sobre a partida e aprovável para a situação. Então, o jogo é bom. Eu tenho que discutir o time dos caras bem, está bem no campeonato, né? Tudo está brigando lá em cima. Nosso time já veio com querendo vencer, né? Com o impacto, talvez, na classifica. E o gol foi... Perdi um pênalti ali no segundo gol. E os caras comemorando do lado do campeonato. Deu, às vezes, atorizou o goleiro mostrando lá no... E o gol, mas é isso aí. Vamos para a próxima fase que a gente passar aí. E a outra patamar, né? Valeu, obrigado. Parabéns que eu tive você aí dentro. Só o campeão na terceira e agora está brilhando em uma segunda. É isso, mano. Valeu, obrigado. Vamos, gente. E é nóis. A missão é fazer a galera na esportes. Pois é, Esquina Voz. Fim de jogo aqui no campo da Gorilândia. Gorilândia vai vencer o jogo com 4x2. Estamos aqui com o Pets. Camisa 10 do Gorilândia também. Bom, parabéns para o dia. Bom dia. Bom, parabéns pela vitória. Pelo seu grande jogo. quase meteu o gol ali. Mas foi desse para a próxima, né? Bom, você tem falado dessa partida e dessa sabe a história de vocês sobre a classificação. E agora dessa próxima fase do Pets. Bom dia a todos. É um jogo difícil. A gente sabia. Clássico do bairro. Dois times aguerridos. O time deles precisando da classificação. Então a gente fez uma estratégia. Deixar eles tentar fazer o jogo e jogar no contra-ataque. Acho que acabou dando. O time deles é bom, mas sai um pouco perdendo um pouco a cabeça. Não vou perdendo um ou dois jogadores na discussão. Aí ficou difícil correr atrás. Primeira fase é complicada. Primeira fase o objetivo da nossa classificação dos quatro primeiros. Agora começa outro campeonato, né? Matamada é um vacilo, um gol que toma. Já complica demais. Mas a gente vai bem. A gente tá focado. A gente quer chegar longe desse campeonato aí. Se a gente quiser tentar só ir pra primeiro ser campeão. E é isso. Então eu acho que o Brookly deve ter o nosso cara com o segundão pra ganhar lá. E dois times representando a quebrada aqui. Então mara que enquanto trombala na semifinal. Bom, valeu, obrigado. E como diz, né? é mata-mata também é outro campeonato. É outro campeonato. Cada jogo é um final. Brookly! É o Brookly! Vamos lá, forra! E é isso. Valeu. Muito bem. A animação do rapaz. Moisés na voz. Também conhecido como Moisés Henrique. Que fez o trabalho. Clássico da Gorilândia. A Gorilândia pega o rodoviário, sai nessa primeira partida pra encarar o rodoviário, perdão, e o Brookly recebe o Nova América. Pedreira! Recebe o Nova América para a primeira partida das oitavas, meu caro Edwin. Sim, o Gorilândia tem um bom time, viu, Miguel? Tem um time interessante também, um dos fortes candidatos aí a ser finalista da segunda divisão e conseguir a vaga pra primeira. O Brookly é um time que tem muito pouco tempo, surgiu, era time de sabadeira, que faz dois, três anos que se filhou a liga, então já estar numa segunda divisão, já estar aí classificado pras oitavas de final também é um feito muito bacana. Sem dúvida. Os dois times que são ali do bairro, da Gorilândia, então, o bairro vai estar movimentadíssimo e, por sorte, aliás, terminou um em cada ponta da classificação, porque se os dois precisassem receber na primeira rodada das oitavas, como é que eles iam fazer? Usa o mesmo campo, mas tudo dá certo no final e duas equipes do bairro aí classificadas pras oitavas. Brookly e Carano, Nova América, podemos falar valeu, foi um bom campeonato, tudo certo, ou não, dá pra passar? Como disse o próprio Molle, começa outra competição a partir das oitavas de final, claro, o favoritismo total da equipe do Gênera pela montagem da equipe que teve, mas a equipe do Brookly é uma equipe emergente, uma equipe que surgiu aí da terceira divisão, disputou aí taça da liga série prata, chegando às decisões e tudo mais, é uma equipe que pode ser respeitada também. Eu acho que dentro das quatro linhas tudo pode acontecer, favoritismo é total e com certeza o Gênera tem que propor isso, porque quer voltar pra primeira divisão, tem que bater os adversários, dá cuidado com o Brookly. Nas quartas e final vocês não vão ficar tão em cima do mundo. Lembrando que o Brookly chegou à segunda sendo campeão da terceira, ele é atual campeão da terceira, que a gente fez essa final no passado. Essa é nova, futebol é jogado também, né? É, sim, sim. Essa é novinha. Vamos ver. Me deu uma luz, uma inspiração aqui. Vamos agora, Mônaco e Sítio Santo Antônio. Vamos lá. Amigo da Mestre Esportes e Giro Esportivo, estamos aqui com os guerreiros do Mônaco, do lado do presidente, que é o Romerson, que muitas emoções, e o artilheiro também, que é o João Vitor. João Vitor, você abriu o caminho da vitória pra evitar que o descenso acontecesse na vida do Mônaco. Não seria justo, né, João Vitor? Por favor. É, então, fico feliz por poder fazer o gol, por poder contribuir com a jogada do segundo gol, o pênalti, né? E é isso, pô. O Mônaco é isso, é raça, e graças a Deus estamos aí no segundo ano que vem, vamos voltar forte, e se Deus quiser, vamos ser campeão. Não tenha dúvida. E outra, né, João Vitor, você fez um gol e deu assistência e sofreu o pênalti, não é isso? Consegui sofrer um pênalti, e o Orenha fez o gol. E deixou o gol seu, né? Não, deixei ele fazer também, né, porque já tinha feito o meu. Você é irmão, né? Parabéns, tá? É isso aí, valeu, obrigado. Ô... Ô, Romerson, olha, parabéns, eu fico que você estava muito emocionado, e claro que a gente não é... A gente vive essa emoção, e essas emoções que toca o futebol amador. Romerson, parabéns, fala pra gente dessa vitória, uma vitória muito suave que o time qualificava do sítio, mas, graças a Deus, vocês evitaram a sentença do rebaixamento, né, Romerson? Por favor. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Hoje é o dia dos pais, né? Nosso paizão lá no céu. Sem Deus não estamos nada, né? Queria agradecer, cara. Esses daí pra mim são os filhos meus aí também. Esse molequinho aqui, ó. Que ligou hoje cedo pra mim. Falando que o pé dele tava super inchado. Que jogou ontem, machucou. Mesmo assim veio na vontade, na raça. E nos ajudou aí e se mantém. Obrigado a todos, meu irmão. Ô, Rômulo, você não podia faltar hoje, né? Não, ele não podia. Fui buscar aí na casa dele lá ainda, hein? Tá aí, olha. Parabéns. É assim que o futebol amador assiste. É o futebol pra mim. É isso aí. Esse sangue que a gente coloca na ponta chuteira. Coração na ponta chuteira. E o que faz a diferença. Olha, ô, João Vitor, parabéns. Você fez certinho, honrou o compromisso seu de atleta, né? Hoje que tem o acesso e o descenso. O atleta não pode deixar o clube na mão. Então, parabéns. Com certeza. Rômulo, parabéns, tá? Obrigado. Olha, valeu mesmo você estar no ano que vem aí na permanência aí. Parabéns. Jorge Planar pro Júnior Esportivo NetSport. Isso. Zói. Aqui está a presença do Matheus, conhecido como Zóio, né? Lá do sítio Santo Antônio. Matheus, olha, infelizmente, essa derrota sentencia você da terceira divisão. Claro, vocês perderam dentro de campo. Então, isso aí é muito honroso pro time que mantém o compromisso até o fim. Eu parabenizo você pela garra, pela honradez, né? Futebol amador é isso. Mas, olha, o ano que vem tá aí, você tem sangue de esportista. Isso aí não vai ter coisa que atrasar a vida do Cílio Santo Antônio nem um pouquinho. Fala pra gente desse jogo e desse campeonato que vocês fizeram, por favor. Ah, o jogo em si foi até o final disputado, né? Infelizmente, a gente queria fazer o gol pra poder classificar o time. Correio. O empate segurava nós na segunda divisão. Só que a gente viu condições de fazer o gol. Aí saímos de trás pra tentar buscar o resultado e acabamos sofrendo um gol no contra-ataque. Isso aí prejudicou o time e não tinha mais tempo pra recuperar. Quanto ao campeonato, esse ano foi um ano difícil pra gente porque acendei bastante jogador de fora e o pessoal começou a abandonar no meio do caminho. Jogador com falta de compromisso, falta de responsabilidade, não veste a camisa, não sabe a correria que é. E é difícil manter um grupo forte, um grupo unido. E, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu manter, segurar o pessoal. Então, fomos para jogos com jogador escoltado, jogador machucado. A gente fez o que deu. Infelizmente, não é o que a gente queria. E vamos trabalhar aí pra ver qual vai ser o destino do sítio Santo Antônio daqui pra frente. Mas, se Deus quiser, vai ser um destino bom, um futuro bom, porque tem sangue na veia, tem garra, tem um trabalho bacana lá. Então, tenho certeza que, claro, um pouco também eu falo pra você, Matheus. O compromisso do atleta é muito importante. E, às vezes, tem atleta que falta com esse compromisso, infelizmente. Isso dificulta. Que você, a gente, na qualidade de diretor, sofre junto ali, corre atrás, arruma tudo e o atleta não vem. Isso eu acho uma falta de compromisso muito grande. Infelizmente, acontece isso aí. Não deveria, porque hoje tem o acesso e o descenso, não é? Isso. É, infelizmente, eu nunca deixei isso acontecer. Esse ano eu me deixei levar por algumas atitudes, algum pessoal, mas espero que não aconteça mais, né? E fica um conselho aí pra os outros times aí, que assina dois, três jogador e esse cara tá assinado em três campeonatos. Aí, larga um na mão, vai atrás do dinheiro no outro. Isso aí acaba prejudicando nós, porque aqui a gente trabalha com... A gente é empresa pequena, é sempre lucrativo. Não tem como a gente manter um elenco forte, recheado. A gente consegue as peças que tem no mercado pra gente trabalhar. E o cara assina aqui, e assina dois, três times. Aí vai atrás do dinheiro, aí fica difícil pra nós, larga nós na mão no meio do campeonato. E espero que não aconteça com os próximos aí, né? Beleza, mano. Obrigado, viu? Foi nada. Jorge Paraná pro G esportivo Neto Esporte. Jorge Paraná com cachê duplo nesse domingo, direto do Santa Tereza. Dupla jornada. Fazendo as entrevistas aí necessárias pra Mônaco 2, Sítio Santo Antônio, nada. Sobre esse jogo, meu caro Edney, Mônaco classificado, Sítio Santo Antônio, não. Pois é, Miguel. Esse era um jogo onde as equipes lutavam pra ver quem ficaria na segunda divisão. E com detalhe, o empate era vantajoso pro Sítio Santo Antônio. Se eles empatassem, caiu Mônaco. Se o Sítio Santo Antônio vencesse, caiu Mônaco. Pro Mônaco só interessava a vitória e foi isso que o Mônaco buscou, a vitória. Duas equipes recentes também chegaram há pouco tempo aí nas divisões inferiores, foram ascendendo e agora estão na segunda divisão. O Sítio Santo Antônio voltou pra terceira e o Mônaco conseguiu a sua permanência. É, falei classificação no sentido de permanecer, não cair. Não cair, né? E ele conseguiu ficar aí de uma forma até heroica, não teve um bom campeonato. O Mônaco foi uma das equipes que quando os times da primeira divisão desistiram, eles foram subindo. Então subiu o time da segunda pra ocupar o lugar da primeira e subiu o time da terceira pra ocupar o lugar da segunda. Então é importante a gente dizer isso. E o Mônaco foi uma das equipes que subiu praticamente em cima da hora. Mas mesmo assim foi lá, encarou. Como eu disse, não teve uma boa campanha, conseguiu seu primeiro ponto lá pela quarta rodada com empate. Não tinha vencido nenhum jogo. Foi a primeira vitória agora, justamente quando precisava, pra se manter na segunda divisão. E pro Sítio Santo Antônio, como a gente viu aí na entrevista do Zóio, acabou caindo naquele problema que muitas equipes de todas as divisões aqui de Tauro até caem, né? Que é o jogador assinar com o seu time, mas depois chega alguém e paga. Conto do vigário. Conto do vigário. Porque o futebol, ele é amador, entre aspas, tá? Mas sempre tem alguém pagando um bicho, cobrando alguma coisa ali. E aí, quando chegou, o jogador que estava assinado com o Sítio Santo Antônio, saiu vários até, pelo que disse o Zóio ali. E eles acabaram com essa dificuldade de conseguir montar um time. Isso lhes custou a permanência na segunda divisão. Cardoso, o Mônaco se livra com sete pontos na penúltima colocação do grupo A. Exatamente. E o Sítio Santo Antônio ficou no cinco, última colocação. Batalhando que vem na terceira pra voltar pra segunda, né? Não desistam, né? Sigam em frente. Duas notas, né? Uma negativa, uma positiva. Negativa por conta mesmo dessa própria entrevista, né? Do técnico da equipe do Sítio Santo Antônio, e já enfatizado pelo Rovida. Mais uma vez, o conto do vigário sendo pego de surpresa às equipes, né? Dessa segunda divisão. O Sítio Santo Antônio contava com determinados jogadores e foi traído, né? Vamos dizer assim, entre aspas, pelas questões financeiras. Óbvio que a gente não sabe qual jogador que foi, a gente não tem nada a ver com essa história. Mas a gente fica triste, né? Lamenta, né? Com um clube que conta com a presença daquele jogador. E hoje, como disse o Edner Rovida, o Amador se transformou em um semiprofissional, né? Em que, às vezes, as atitudes financeiras acabam se sobressaindo. E a nota positiva, permanência do Mônaco, pela vontade, pela determinação e pela garra desse presidente, o Homerson, né? Que, poxa, um parceiraço também da equipe NetSport, sempre nos aciona, a gente está sempre nas coberturas dos Jogos do Mônaco. E que ele é um abnegado, ele se dedica assiduamente a esse time. Ele é presidente, ele é técnico, ele é roupeiro, faz tudo ali na questão do time. Então, um cara que, determinado, predestinado, merece aí a permanência na segunda divisão. Muito bem. E com isso, eu vou passar pra vocês agora quais são os jogos das oitavas de final. Não vai ser nesse domingo, dia 18, né? E vai ser no dia 25, o primeiro jogo. Se tiver a arte, põe na tela pra gente, por favor. Vamos lá. 13 de maio, enfrenta o Parque Europeu, jogando em casa. O rodoviário. Esse rodoviário é do Zé Negão? Esse é o do Zé Negão. Esse é o do Zé Negão. Rodoviário e Gurilândia. E aí tem o rodoviário Cidade Jardim, que é de lá também. Rodoviário Cidade Jardim e Juventus. A dissidência do rodoviário Cidade Jardim. É. Ei, Deus. Basta saber como vai ser esse jogo. Vai ter que colocar em horários muito diferentes. É, os dois jogando lá. Os dois jogando em casa. Estoriu o City com Flamenguinho. Vila Nogueira, do Ayrton Gavase, com o Parque Aeroporto. Inter Zurk contra o Unidos Marlene Miranda. Belém contra o Unidos da Vila. Brooklyn contra o Gena, contra o Nova América. E você, evidentemente, você vai acompanhar tudo o que acontecer nessa oitava de final da segunda divisão. No domingo que vem, vamos ter o jogo de volta das quartas de final da primeira divisão. O jogo que nós vamos transmitir ao vivo, só repetindo para a rapaziada. Unido São Gonçalo e Água Quente. Unido São Gonçalo e Água Quente aqui na TV Câmara Taubaté, junto com a Netsports, às 10 da manhã ao vivasco. Exatamente, às 10 e pouco. Às 10 e pouco. Impreterivelmente, 10 e pouco. Você vai assistir esse jogo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, juntamente com a Netsports. E nós vamos trazer todos os detalhes na segunda, às 17 e pouco, aqui no Jogo Franco. E por hoje nós estamos encerrando. Trouxemos as informações para você do Esporte Amador, agradecendo ao Edson, ao Edson não, ao Edney Rovida, pela sua participação mais uma vez aqui conosco, Edney. Obrigado, Miguel. E principalmente pela lembrança do Edson, tá? Que não é o meu nome, era o do meu pai. Ontem foi dia dos pais, ele não está mais com a gente aqui, mas está sempre no meu coração. Então, obrigado, Miguel. Também está no meu coração. Muito obrigado. Todos vocês estão no meu coração, nosso público. Feliz dia dos pais atrasado. Para ontem, quem foi pai, quem é filho e abraçou seu pai. Segunda-feira a gente volta, te garanto, com muito assunto para falar, Miguel. É isso aí. Meu caro Cardoso, obrigado pela sua participação aqui também. Até segunda que vem. Estamos juntos semana que vem, botando aqui os pratos na mesa para ver quem é que tem mais comida para comer. Porque quero ver em que rodada é esse aqui. O jogo é franco. Nem disse o Edney Rovida? Dez e pouquinho, mais ou menos. É o horário do jogo, nós estaremos lá. Encerrando e lembrando que daqui a pouquinho, 20 horas, tem Taubaté Futsal contra Marrecos. Lá no Sede, os dois. Podendo, vai lá prestigiar. E Taubaté precisa da vitória para pensar em sair dessa zona de desconforto. Boa sorte. Essa zona de rebaixamento da Liga Nacional do Futsal. Beleza? Estamos ficando por aqui com o Jogo Franco. Muito obrigado pela sua participação e pela sua companhia sempre. Voltamos segunda que vem. Abraço. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri